Então, aqui eu coloquei para vocês alguns significados da palavra aprender, tá? E aí eu queria discutir alguns pontos com vocês. Aqui a gente tem três significados na realidade, ambos aqui foram retirados do Micaelis aqui. E o que eu queria que vocês observassem? Primeiro, ficar sabendo, reter na memória, tomar conhecimento de. O segundo significado, adquirir habilidade prática. E o terceiro significado, passar a compreender algo melhor, graças a um depuramento da capacidade de apreciação, empatia, percepção, etc. O que eu queria discutir com vocês é, o que a gente pode concluir? Porque nós estamos falando de aprendizado, como que a gente aprende Química? E aqui a gente tem a definição do que significa aprender, tá? E aí eu queria colocar a nossa primeira definição, né? Reter na memória. Quando a gente fala em reter algo na memória, significa o quê? Que uma vez que eu aprendo alguma coisa, eu não esqueço isso que foi aprendido. Esse é um ponto. Porque eu estou relacionando com algo de estar retendo na memória, tá legal? E aí eu pergunto pra vocês, tem algumas coisas que vocês julgam ter aprendido e vocês esqueceram? Dentro dessa definição que a gente tem aqui, basicamente o aprendizado, ele não é esquecido. Então, se em algum momento eu supus que eu aprendi alguma coisa e consequentemente eu não lembro mais disso que foi aprendido, não necessariamente eu aprendi, pode ser que eu memorizei, mas não necessariamente isso se transformou em um aprendizado. O aprendizado, ele não é esquecido, tá? Então, esse é um ponto interessante de vocês observarem. Outra coisa, o aprendizado está relacionado com uma habilidade prática, ou seja, pra gente aprender alguma coisa, nós precisamos praticar pra que esse aprendizado seja alcançado. E aqui tem um outro ponto que eu gostaria aqui de chamar a atenção, que está relacionado com a capacidade de apreciação, empatia. Ou seja, para que eu aprenda alguma coisa, eu preciso ter uma certa afinidade, eu preciso ter uma certa apreciação, uma certa empatia. Ou seja, aquilo que está sendo aprendido, precisa ter um significado pra quem está estudando aquilo. Então, não adianta eu dar uma aula simplesmente, de modo que a pessoa que está recebendo essa informação, o aluno que está ali observando essa informação, ele não veja significado. E quando eu falo significado, é por que que eu estou aprendendo isso? Pra que que esse conceito serve? Então, eu preciso ter um interesse para que esse aprendizado seja alcançado. Tá legal? Eu preciso despertar um interesse na pessoa, pra que essa pessoa realmente consiga aprender alguma coisa. Então, o aprendizado, ele está relacionado com essa questão da apreciação. Então, eu preciso, aquilo que está sendo mostrado, de certa forma, tem que estar dentro do mundo desse aluno. Tá? Ele tem que se interessar por aquilo que está sendo estudado. Caso contrário, vai ser apenas uma memorização, não é um aprendizado. Ok? Então, quando a gente fala em aprender, isso é uma coisa que eu queria que vocês observassem, tá? Um conteúdo que é aprendido, ele não é esquecido. Então, se a gente, se você aprendeu alguma coisa, se você supôs que aprendeu alguma coisa, mas você não lembra mais, isso não foi aprendido. E é o que a gente vai discutir aqui um pouquinho, tá? O que realmente está relacionado com o nosso aprendizado, tá bom? Bom, já falamos um pouquinho do aprendizado. Então, o aprendizado, ele tem que ser definitivo, não é algo que a gente esquece. Esquece, tá legal? Ele está relacionado com a prática e, de certa forma, precisa ser significativo para a pessoa. Então, a pessoa precisa entender por que é importante ela ter esse conhecimento, né? Ela adquirir esse conhecimento para que ela adquira um interesse nesse aprendizado. Agora, falando do ponto de vista de química como uma ciência, tá? A química, na realidade, ela é uma ciência que tem três vertentes, ou seja, três níveis, vamos dizer. E aí, que a gente vai começar a entender como que a gente aprende química. Quais são os níveis que eu preciso dominar para que eu consiga entender química, tá? Aqui a gente até representou, né, utilizando a água como exemplo. Aquilo que eu vejo é o mundo macroscópico. Então, eu consigo ver, né, eu tenho aqui um copo de água, eu consigo enxergar, né, eu consigo observar essa água. Agora, existe um outro nível que é microscópico, que é o nível dentro dos modelos, ok? Dentro das representações, é um mundo imaginário ali de átomos e moléculas, de modelos, que eu não consigo enxergar. Mas, de certa forma, nós acreditamos que isso aqui existe, porque existem evidências para isso, tá bom? E a gente tem um nível simbólico, que é uma linguagem, a maneira como nós representamos. Então, a fórmula da água é H2O. Eu tenho que saber ler isso aqui, né? E eu sempre falo muitas vezes isso. A gente representa na forma de símbolos, na forma de equações químicas e, de certa forma, você tem que entender essa linguagem. Então, para que você entenda a ciência, para que você entenda a química, você precisa dominar uma linguagem, ok? Então, química orgânica, por exemplo. Eu tenho que ver uma estrutura, não só saber dar um nome para essa estrutura, mas saber a função. Ah, isso é um álcool, é uma aldeída, é uma acetona. E aí, depois que eu conseguir identificar isso, a gente começa a trabalhar as propriedades. Então, existe uma linguagem, que se você quer ser químico, se você quer ser cientista, você precisa dominar essa linguagem. E aí, tem o mundo que nós enxergamos, que nós observamos, que é o macro. E o mundo que nós não enxergamos, que é o micro. Que aqui entram a questão dos modelos representativos. Então, eu observo alguma coisa, ou seja, eu enxergo macroscopicamente alguma coisa. Então, eu tenho essa observação macro aqui. A partir dessa observação macro, eu tenho um modelo que explica esse mundo microscópico, que é um mundo de átomos e moléculas, por exemplo, modelos. E eu tenho que dominar uma linguagem para que eu consiga fazer uma representação. Então, na realidade, um profissional da química, para que você possa entender química, você tem que conseguir transitar entre esses três pontos aqui. Você tem que dominar uma linguagem, tem que ter a percepção de observar o mundo que está ao nosso redor, que é o macro. Desse macro, propor modelos para explicar e, consequentemente, dominar uma linguagem. Então, a gente tem essas três vertentes praticamente dentro da química como uma ciência. Tá bom? Aqui a gente tem a representação do método científico, que é basicamente o entendimento de como que a ciência é feita. E se vocês entenderem esse método científico, a gente começa, muitas vezes, a entender por que da maneira convencional, como uma aula, muitas vezes, ela é passada, faz com que esse entendimento não ocorra realmente de uma maneira tão significativa assim. Se a gente observar o papel de um químico, um químico como um cientista, ele utiliza esse método científico. Então, se a gente for estudar como que a ciência foi construída, como que interpretaram alguns fenômenos e tudo mais, tudo isso é dentro do que a gente entende hoje por esse método científico. E esse método científico, ele parte do quê? Da observação, ok, do nosso mundo macroscópico. Ninguém descobriu o átomo, ok, e depois, né, o nosso mundo maior. Não, tudo começou no mundo macroscópico, ou seja, nas coisas que nós conseguimos observar. Então, eu tenho um papel queimando, eu tenho fogo, eu tenho um fenômeno físico, mas tudo coisas que são possíveis observar, ok? Então, a partir do momento que eu tenho uma observação, que eu observo algo, eu posso ter uma amostra, que é uma porção daquilo que eu estou tentando identificar. E a partir dessa amostra, nós vamos verificar tendências, ou seja, eu observei um fenômeno. Já já a gente vai ver um exemplo. Eu observei um fenômeno. Será que esse fenômeno é uma tendência? Será que isso sempre acontece ou é um caso pontual? E aí, a partir daí, nós formulamos uma lei, ok? E essa lei, ela precisa ser testada. Eu preciso ter uma hipótese, algo experimental, que vá sustentar essa lei. E aí, posteriormente, a gente tem uma teoria, que é a verificação, e, consequentemente, nós vamos montar um modelo. E aí, quando a gente monta esse modelo, a gente vai entrar nessa visão microscópica. Tá legal? E aqui eu vou colocar um exemplo pra vocês, pra que a gente possa entender um pouquinho melhor tudo isso. A lei da conservação das massas, por exemplo, de Lavoisier. Como que essa lei, ela foi formulada? Aqui eu coloquei uma representação, né, da equação aqui de formação da água. Poderia ser qualquer outra reação. É lógico que, quando essa lei foi formulada, não se conhecia nem os símbolos químicos, né? A química ainda não tinha essa linguagem, como se tem hoje. Mas só pra que vocês entendam, né? Se eu tenho 4 gramas de hidrogênio reagindo com 32 de oxigênio, eu tenho a formação de 36 gramas de água. Ou seja, o que que Lavoisier observava? Que sempre que eu faço uma reação química em um sistema fechado, as massas se conservam. Ou seja, a minha massa inicial, a massa dos reagentes, é igual à massa dos produtos. Então, se nós somarmos aqui as massas dos reagentes, nós vamos ser 36, o produto 36. Nessa outra quantidade, 8 gramas de hidrogênio reagindo com 64 de oxigênio, nós vamos ter 72 gramas de água. Então, o que que isso significa? A minha massa inicial é igual à minha massa final. É uma observação, ok? Então, tudo começa disso. Opa! Sempre que a gente faz um processo, uma reação química, num sistema fechado, a massa se conserva. Esse padrão, na realidade, ele é uma observação. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa ter pra gente aprender ciência. Ter essa capacidade de observar as coisas. Tudo parte da observação. Então, isso é uma observação, tá? Então, o padrão foi observado. E agora, o que que eu preciso fazer? Eu preciso propor experimentos para ver se isso também se processa em outras situações. Então, peraí, vamos fazer outras reações e verificar se isso também acontece em outras reações, ok? Então, eu fiz uma observação e aí, a partir dessa observação, na realidade, nós vamos tentar fazer experimento, ok? E aí, o que que a gente vai verificar se esse experimento realmente prova que aquilo que eu observei é um padrão ou simplesmente algo pontual, ok? A partir daí, nós temos a formulação de uma lei, ok? E, consequentemente, a partir dessa lei, nós vamos ter a criação de uma hipótese. E essa hipótese está baseada na criação de modelos. Então, qual que é o modelo que eu posso propor aqui? Bom, se eu entender que a matéria é formada por partículas, essas partículas, né, na época, eram partículas indivisíveis. A gente tinha todo um modelo baseado na teoria de Dalton, que era a teoria daquele momento, tá? Mas o que que propunha esse modelo? Na realidade, nós temos, né, a matéria é formada por átomos e, quando uma reação acontece, esses átomos, eles basicamente sofrem um rearranjo, ou seja, eles mudam de lugar. Isso justificava a massa antes e depois, ok? Serem iguais. Eu sei que isso é um exemplo simples, na realidade, mas aonde eu quero chegar? Tudo hoje parte desse princípio. Eu vou observar alguma coisa, a partir dessa observação, eu vou propor experimentos para verificar se isso, na realidade, vai se repetir ou se simplesmente é um evento pontual e, a partir daí, eu começo a formular uma hipótese e eu crio um modelo. Ou seja, nós partimos do macro. Por que do macro? Porque nós partimos daquilo que está sendo observado. Então, eu parto do macro e, automaticamente, nós vamos para o nível microscópio. Aquilo que eu observo, crio experimentos e monto um modelo, ok? Então, eu parto da observação, certo? A gente vai da observação, que é o mundo macro, para o nível microscópico. Então, aqui eu faço uma chamada de atenção para vocês, que são coisas importantes que nós precisamos desenvolver dentro de um papel de um químico, de um cientista, que é o quê? A capacidade de observação. Isso é um ponto-chave. Às vezes, a gente, no dia a dia, na nossa correria, a gente passa despercebido em tantas coisas, mas é importante essa percepção de observação e, inclusive, dos detalhes. Tá legal? Isso a gente começa a tratar no nível... É o primeiro ponto, né? Para a gente começar a pensar como um químico, como um cientista, a partir da observação. A partir dessa observação, a gente vai, como nós discutimos aqui, tem todo um método, mas nós vamos propor um modelo, nós vamos para o nível microscópico. E nesse nível microscópico, o que eu preciso desenvolver? A minha criatividade e imaginação. Por que a criatividade e imaginação? Porque agora nós vamos para um mundo que nós não estamos enxergando, nós vamos para um nível imaginário, ok? Então, eu vou propor um modelo para explicar algo que eu estou observando e algo que eu não consigo enxergar. Então, aqui a questão do desenvolvimento da criatividade e da imaginação é extremamente importante. E esses dois níveis, eles se conectam por meio de uma linguagem. E que linguagem é essa? É como nós representamos as fórmulas químicas, como nós damos os nomes para substâncias, como a gente representa uma equação. Então, essa questão da... Existe uma linguagem científica, né? Então, quando a gente vai aprender química, aprender ciência, a gente passa por um processo de alfabetização. Ou seja, eu preciso ver uma fórmula e saber ler essa fórmula. Então, é uma outra linguagem que eu preciso dominar. Então, esse nível macro e micro, eles estão conectados por meio de uma linguagem de símbolos que nós utilizamos. Então, aqui são pontos interessantes para a gente levar em consideração, que é como que eu aprendo química, como que eu desenvolvo química na realidade. Eu preciso ter essa capacidade de observação aguçada, ok? Ou seja, eu preciso observar os detalhes que estão acontecendo à minha volta e, ao mesmo tempo, trabalhar essa questão da criatividade. E a gente vê muito a criatividade hoje com uma capacidade de resolver problemas. Uma das definições de criatividade é essa. E a questão da imaginação, que é você representar as coisas por meio de imagens. Então, para eu entender esse nível micro, eu preciso ter isso bem desenvolvido. Tá legal? E tudo isso conectado por meio de uma linguagem de símbolos, tá? E aí, eu queria perguntar, antes da gente ir adiante, eu até queria perguntar alguma coisa para vocês. Se vocês puderem responder aí no chat para a gente interagir, seria interessante. Alguém aprendeu química desta forma? Alguém aprende química, seja no colégio, na faculdade? Mas vocês aprenderam dessa forma, como a ciência é desenvolvida? Observa, faz o experimento, cria um modelo? É dessa maneira que a gente aprende química? Ou a gente aprende numa sequência diferente? Comecem a observar aí, muitas vezes, as primeiras aulas, o primeiro contato com a química, no ensino médio. Como que a gente começou a aprender química? Foi dessa forma? Foi observando o macro e chegando no micro? Porque assim, quando a gente pensa num profissional, nas pessoas, nos cientistas, nos grandes nomes aí, que contribuíram para o desenvolvimento da química como uma ciência, é baseado dentro dessa forma. Se você quer ser um pesquisador, se a gente pensar num papel de um pesquisador, como que ele realiza a sua pesquisa? Ele tem um problema, certo? Então, a partir desse problema que ele quer resolver, existem observações, e aí você faz experimentos, e a partir desses experimentos, você formula testes. Estou vendo a Camille responder, ah, eu aprendi de forma diferente. Eu acho que a grande maioria de nós aprendemos da maneira contrária. Nós começamos, na realidade, do micro e chegamos no macro. Qual que é a primeira aula que nós temos, né? Se a gente for pensar na química básica e da escola, né? Não estou nem falando de ensino superior, mas o nosso primeiro contato com a química. Qual é a primeira aula? Os modelos atômicos. Acabamos de partir do nível micro, para explicar o macro. A gente faz o processo contrário, tá? E, na realidade, o método científico, a maneira como a ciência é desenvolvida, se um dia, né, quem faz mestrado, doutorado, entende muito bem o que eu estou falando. Quando a gente faz uma pesquisa, a pesquisa é feita dessa forma. Até uma situação de trabalho, pessoal, a gente aplica o método científico, tá? Ele é feito dessa forma. Vamos supor que você está numa empresa. Tem um problema para ser resolvido na empresa. Então, tem uma pergunta lá. Essa pergunta é o problema. O que você vai fazer? Você vai observar. É o primeiro ponto. Você vai observar, E, a partir dessa observação, você vai fazer alguns testes, alguns experimentos, por meio do que você observou. E, a partir desses experimentos, você vai concluir alguma coisa, montar uma hipótese e criar um modelo. Né? Então, você vai sempre do macro para o micro. O mundo foi desenvolvido dessa maneira. A gente conheceu o macro e chegou no micro. Mas a gente aprende, né? Nós somos, digamos assim, Nós somos direcionados a pensar de uma forma contrária. E aí, quando a gente precisa executar isso como ciência, trabalhar com isso, começa a ter as dificuldades. Por quê? Porque, desde cedo, nós fomos instigados a pensar diferente. Nós começamos a trabalhar do micro para o macro. E não do macro para o micro. Tá? Então, esse é um ponto importante. E eu sempre reforço para vocês, né? Quando a gente ensina, principalmente no colégio, né? Química orgânica, aquelas nomenclaturas e tudo mais. Muitas vezes ali, a gente não vê o interesse, né? Ah, mas por que eu preciso saber esses nomes? Você precisa saber esses nomes porque existe uma linguagem por trás. Então, para você entender ciência, a primeira coisa é você ser alfabetizado nessa linguagem. Então, precisa saber representar fórmulas, né? Precisa saber interpretar tudo isso. Tá? Então, esse é um ponto que eu gostei. Assim, quando a gente fala, né? Por que entender química, muitas vezes, é difícil? Simplesmente porque, muitas vezes, a gente começa... Nós fomos orientados a pensar da maneira oposta. Tá? Nós fomos orientados a pensar do nível micro para o macro. Mas, na realidade, quando a gente resolve o problema, a gente resolve esse problema do macro para o micro. Né? Então, eu tenho alguma coisa... Eu tenho uma pergunta, alguma coisa, o que eu vou fazer? Uma observação. Isso em qualquer coisa. Pode ser no seu mestrado, no seu doutorado, ou até se você trabalha numa empresa. Existe um problema na empresa ser resolvido. Você vai... O que você vai fazer? Você vai observar. Peraí, deixa eu coletar os dados. O que está acontecendo? Vamos coletar os dados. Vamos analisar isso daqui. Então, a primeira coisa é o quê? É uma observação, coleta de dados. Ok? Aí, você vai propor, vai realizar testes, vai fazer experimentos. E, a partir desses testes, você vai criar... Você vai tirar algumas conclusões e criar um modelo. E aí, você cria... Vai para o micro. Tá? Então, a gente aprendeu a pensar o contrário. Tá? E, quando a gente precisa, numa situação real, né? Numa situação de trabalho, começam as dificuldades. Então, comecem a tentar pensar diferente agora. Por isso que é muito importante essa questão, né? De trabalhar a resolução de problemas, tá? Porque, quando a gente trabalha a resolução de problemas, a gente começa do macro para o micro. E é assim que um cientista, né? Que a química foi desenvolvida. Tá legal? Mas, vamos lá. Então, se a gente for pensar aqui, nas exigências hoje, tá? Do nosso mercado de trabalho. A gente está inserido no mercado de trabalho que ele tem uma necessidade cada vez maior de pessoas capazes de resolver problemas. Tá? Então, esse é um ponto interessante. Se você é contratado numa empresa, com certeza o que você vai fazer é resolver problemas que estão ali. Então, a gente precisa de pessoas que tenham, né? Criatividade, imaginação, que tenham habilidade para resolver problemas, tá? Então, nós vamos fazer parte, né? E eu falo isso porque eu também me incluo nisso. Todos nós aqui vamos ingressar no mercado de trabalho que vai ter cada vez mais gente competindo com, né? Nesse mercado. E, ao mesmo tempo, um mercado que vai exigir cada vez menos mão de obra, tá? O que nós estamos precisando, então? Nós estamos precisando de pessoas qualificadas, né? Pessoas que realmente tenham conhecimento e pessoas que tenham criatividade. Criatividade no contexto de capacidade de resolver problemas. Esses problemas, muitas vezes, são problemas que devem ser resolvidos de modos o mais simples possível, que gere o menos custo possível. Tá? Então, isso é um ponto bastante interessante. Já falei para vocês em alguns momentos aí da indústria 4.0. Nós fizemos até uma live no Instagram falando disso. E a tendência é essa. As coisas vão ficar cada vez, né? Mais robotizadas, vamos dizer. E vai ser necessário cada vez menos mão de obra. Então, não significa necessariamente que nós não vamos ter oportunidade de trabalho. Mas essas oportunidades de trabalho vão exigir pessoas extremamente qualificadas. Tá? Então, esse é um ponto bastante interessante quando a gente compara, né? As outras revoluções aí que nós tivemos no passado. Se a gente pensar no período da Revolução Industrial, você tinha uma pessoa trabalhando no campo e, de repente, ela precisou ir para a cidade trabalhar numa empresa. Mas o que ela fazia nessa empresa? Trabalhos manuais, mão de obra. Então, o trabalho que ela fazia no campo, ela tinha qualificação para ir lá apertar um parafuso e fazer um trabalho que exigia só mão de obra. Agora, hoje a gente está falando de uma situação contrária. Nós estamos falando realmente de empregos no futuro que vão exigir muito mais o intelecto do que essa questão da mão de obra. Grande parte das coisas que precisam mão de obra hoje, muitas vezes, uma máquina, um robô está fazendo. Mas nós precisamos de pessoas que sejam capazes de resolver problemas e, para isso, nós precisamos de pessoas criativas. Então, lembrem sempre, né? Para a gente aprender química, entender como a química funciona, eu começo a pensar no mundo macro para eu chegar numa explicação no mundo micro. Então, vamos lá.